Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Capixaba E nesse vídeo vou estar realizando o sorteio Serão dois ganhadores São 55 participantes Como vocês podem ver aqui na minha página E eu também vou estar deixando o link Para vocês saberem o número de vocês aí na descrição do vídeo E vamos nessa, pessoal Estou aqui no link do sorteador, no site E primeiro eu vou sortear o ganhador que vai ganhar o kit completo Infinity E depois a gente vai sortear um player que vai ganhar 2.500 DX 2.500 barricadas Capixaba E uma skin Vamos nessa, pessoal Vamos para o primeiro ganhador do kit Infinity Vai ser muito da hora, mano Vamos sortear Número 38, velho Quem é o 38, hein? É o Killer Nossa, mano Parabéns, Killer Você foi o ganhador do kit Infinity Então agora vamos para o outro ganhador Das 2.500 barricadas 2.500 DX E uma skin Vamos nessa, pessoal Número 26, velho Quem é o 26 MTS Tamo junto, MTS MTS Parabéns aí E também parabéns ao Killer, né, velho Eu não conheço ele, velho Mas parabéns também Eu espero que vocês me procurem no Facebook, né E eu vou estar pedindo o e-mail que vocês me enviaram, velho Valeu, pessoal Até a próxima E é nóis Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL